Pessoal, eu busquei mais latinha, ó, era 20 calor, né, eu busquei mais 5, mais 5 bicicletadas, 25 viagens que eu já fiz, ó, cheguei agora, depois eu cheguei 5 horas, peguei 20, peguei 20 bicicletadas, cheguei 5 horas e já voltei, já voltei de novo, pra pegar mais, ó, inteiro, ó, 25 viagens, é, é, pessoal, né, não pode, não, não pode ficar parado não, né, é coisa que eu não dou conta, é ficar parado, nem, eu, eu posso tá ruim do jeito que for, tá, tá doendo, eu achei que eu junto a latinha, que é um, que é um dinheiro extra pra mim, né, meus amores, ó, enterou 25 viagens, que eu já fiz agora, cheguei agora também, também, ó, É, meus amores, Alô, meus amores, beijo pra vocês!